Eu sou Lucas Oliveira, vou cantar dois poemas de Paulo Mendes Campos, Corações e Cantiga para Lígia Peixoto, musicados por mim. Meu coração arrogante, meu coração de Teresa, meu coração este instante, meu coração incerteza, meu coração porta aberta, de grotões, cavernas, furnas. Meu coração, hora certa, de demandadas noturnas. Meu coração, peixe rubro, meu coração brasileiro, meu coração, mês de outubro, quando é abril e janeiro. Meu coração diz que disse, meu coração tic tac, meu coração coalice, meu coração combate. Amém. 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 Quando o sol esclarecia o bem e o mal da Bahia Meu mal antigo dormia e outro me dava bom dia O mal, amor, alegria que me encantava e mudia E devagar me fundia na luz escorregadia Do mar olhar calmaria de Maria da Bahia Quando o sol comprometia os olhos de maresia Do entardecer de Maria, Maria da Bahia O que ela mais recebia, sal, cheiro verde e magia Quando o sol largava o dia, a Bahia de Maria Era mais feitiçaria, mais mestiça, mais Bahia Quando o sol inobesia as telhas vão de Maria O próprio sol a vestia de uma seda fugidia Não era sol nem Maria Era uma sombra sombria Isso aí Se inscreva no canal